É, perguntas-chave, eu falei no programa... Havia algumas perguntas-chave que gostaria de... Você vê, Bruno, que eu não vou botar mais perguntas-chave em texto nenhum. Você acha que eu fico melhor assim, né? Bem bonito, um sorriso, sabe, olhando para a câmera. Um sorriso inteligente. Eu quero ficar bonito, viu? Eu tenho uma teoria, o seguinte, que uma tecnologia nova nunca acaba com a anterior. Às vezes uma visão apocalíptica, o cinema ia acabar com a pintura, o rádio ia acabar com coisas, a televisão ia acabar com rádio, enfim. A gente sabe que isso não acontece. O que tem é o seguinte, você é uma convergência. Eu acho que, por exemplo, eu fiquei estimulado a ouvir outros livros, já feitos assim. Fiquei com muita vontade de ouvir outros livros. Então, eu tenho a impressão que um leitor, um possível leitor, lendo, ouvindo esse livro, acho que ele vai ficar com vontade de ler também. porque você quer checar. Por que que, quando, por exemplo, um livro vai para a televisão, quer dizer, uma obra é adaptada ou para o cinema ou para a televisão, isso puxa a venda do livro na livraria. Eu acho que é por isso, porque eu acho que não há exclusão, não há antagonismo entre mídias. O que há é convergência. Eu tomei contato direto. O primeiro foi com o livro do Nelson Motta. E aí adorei ele mesmo falando. Isso até que me animou um pouco. Eu resisti um pouco. Na verdade, é uma experiência incrível para mim, porque eu reaprendi a ler. Quer dizer, pausas, respiração, ritmo, tudo aquilo que não se tem, lendo em voz baixa, como um leitor geral lê. Então, a experiência, o Márcio, que foi o diretor, que me corrige a todo momento, não, fala mais devagar, faz uma pausa aqui. Então, eu digo que eu reaprendi a ler. Custei acreditar. Uma pesquisa exclusiva, em todo o país, só para o livro? Era exatamente isso. Acionadas por Silvana, as três tinham organizado uma conspiração a meu favor. Aproveitei para fazer uma sugestão. Além das perguntas de praxe, a gente apresentaria uma lista com uma dezena de nomes. Sabia-se que as pessoas invejavam o vizinho e o colega de trabalho. Não os ídolos e os mitos. A inveja é como a serpente, seu símbolo. A ataca de perto. Já disse para o Márcio algumas vezes, ah, se eu tivesse que escrever de novo, eu ia diminuir essa frase para poder ler com mais tranquilidade. Naqueles dias, o filósofo francês Duque Ferri deram uma entrevista a José Castelo, do Estado de São Paulo, dizendo que, nas sociedades democráticas, a paixão mais violenta é a inveja. Uns dois meses depois, recebi um fax de Cecília avisando que estava com o resultado da pesquisa na mão. Liguei correndo. Não sei se é para ficar triste ou contente. Ela disse e fez uma pausa. Mas ninguém é invejoso no Brasil. Quando o Roberto Feis me chamou, eu fui primeiro a ser chamado para... Ele anunciou essa série dos plenos pecados. Eu não disse nada a ele, mas achei o seguinte. Nessa altura do campeonato de fazer livro sobre pecados capitais, eu achava que não tinha menor sucesso, nem até menor importância nem sucesso. A sociedade brasileira tinha 263 associados. A do Rio de Janeiro, 151. E o Círculo Psicanalítico, 81. O total chegava a 495 psicanalistas. Era questionário demais. Sem falar nos 5 mil centros e terreiros... Viu a inspiração? E aí eu escolhi a inveja com o pecado. Falamos em outros nomes. Para os outros pecados. Luiz Fernando para Gula. João Baldo. Primeiro seria para a preguiça. Mas na verdade ele não quis saber. Ele quis a luxúria. Aí foi uma grande surpresa. Quando não só a série. Toda a série teve grande sucesso de crítica. Como o meu livro teve um grande sucesso de venda. Então realmente foi uma grande surpresa. Você realmente não entende. Essa coisa de sucesso para mim continua sendo um mistério. Não bota os erros no YouTube não. A desbancada. Não 2006. Não cikanosa. operations danya. group, e Núria baixa com Sylvaine. Som o pouvezdoar. Tem nenhum. Não tem nenhum. Que é um o greed. Que salva. Quem tem um truque. Tem nenhum casoéric� né.